Olá meus webas espectadores, trazendo então aqui a continuação do gameplay Darkness Rises Esse jogo é Pica das Galáxias Então eu acabei de passar esse dragão aí, só que agora como eu derrotei ele e agora eu estou controlando ele Então vamos ver aqui o que a gente pode fazer aqui Ele é um dragão e agora eu posso controlar ele mesmo se fosse o meu personagem Bacana pra caramba Então vamos lá Cara, é um jogo assim que... Como que é um jogo assim pra Android? O negócio é cabuloso mesmo, hein? É cabuloso, velho Não sei se ele vai sair agora do bicho Saiu Eu preciso usar Lady Helene's soul e gift wisely Lady Clara e Helene have safely reached the infirmary Obrigada, Deus O que news do Lord Roderick em Souther War? Alguns outros men have reported sighting o Org Warlord aproximando o sul Warlord? Então é onde eu preciso É o caos de Ragnar safe? Sim, é o caos de Ragnar safe? Então você sabe o que fazer? Eu entendo, Lord Mas eu estou de Ragnar safe? Mas eu de Ragnar de Ragnar Você não vai cair facilmente, você deve ter cuidado em sua abordagem, quando você vê a sua oportunidade, caça o fragmento profundo em seu coração. Eu entendo, isso será feito. Alcançamos o nível 4. Você concluiu o tutorial básico, deseja baixar os arquivos restantes para jogar o jogo principal? Então, aqui são 650 MB pessoal, então a gente vai dar um pause aqui no vídeo. Quer dizer, vamos encerrar e daí a gente traz um outro gameplay para vocês, assim que terminar de baixar, beleza? Tchau! Tchau! Tchau!